Aí, a sua água, doutor. Essa água tem procedência, né, Zé? É claro que tem. É 100% qualidade. É que aqui do lado da distribuidora estão vendendo o mesmo galão de água com o selo fiscal da Cefaz. Aqui não tem selinho, não? Selinho? É? Claro que tem. Ah, porque eu não devo estar achando, mas deve ter um... Quer uma coxinha, doutor? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.